Calendário de luta em defesa do auxílio e contra o desmonte do Estado. 8 de março, segunda-feira, tuitaço às 19h, com hashtag a ser apresentada pela Frente Parlamentar Mista do Serviço Público. 9 de março, terça-feira, tsunami de comentários em páginas de deputados, influenciadores de votos ao longo do dia. Vamos enviar a lista de deputados que serão alvos dessa ação e as mensagens-chave na próxima semana. 10 de março, quarta-feira, tuitaço às 11h, hashtag a ser definida e live será realizado pela liderança da minoria na Câmara e terá participação de representantes de entidades sindicais e sociais, que vão falar ao longo da votação. Previsão, 11h. Diariamente, envio de mensagens para deputados pelo site Na Pressão.